E aí camarada TCP, se os alemão botar o bigode e tacar rajada de lançamento Entendeu nosso amigo, nosso mano, nosso pai, porra, bate gol A conexão é direta, bate gol Bate gol, bate gol, bate gol Cuta, 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 cuta que pariu Bate gol, bate gol, bate gol, bate gol Cuta, cuta que pariu, que saudade do bate gol Vai, 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 levanta a mão Caralho, vai, vai, levanta a mão Bate gol, bate gol, bate gol 3, 4, 2, fiat Tá, que pariu que essa saudade já bateu Puta, que pariu que essa saudade já bateu Esse é o WLGTB, oh mané Ótimo, fiquem quando eu te desejo em bom lugar Sua imagem será eterna lá em cámara Agora é íbila aliança, nunca irá te esquecer E aí, cámara, tem certeza, se ela não botar o bigode Tá com a rajada de lançamento Faz o nosso dia a dia, revela várias surpresas Um amigo perde a vida, o outro trai a bandeira Porque tem que ser assim, da forma mais difícil Cagueta o patrão, isso aí dá de vestido O mano, o ato chorou, perdemos o nosso mano Cadê a parte de um homem, mas o céu ganhou um anjo No complexo da manhã, você sempre reinará Mano, patrão Se encontrou com o Robin, pra hoje olhar pela gente O fuzil canta bem alto O fuzil canta bem alto, bate gol eternamente O fuzil canta bem alto, bate gol eternamente Segura, segura longe Aí, de coração, dá vontade de chorar Então, o, o é o bate gol Esse é o WX, tô entendendo O, o, o é o bate gol O, 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 o Pinheiro é da gente, a vila é da gente O ato tá com a 70 E aí, camarada, esse é preço Nosso desenvolvimento, causa inveja de muita gente Conquistamos nosso espaço, com o crime inconsciente Como a gente mesmo fala, todo certo É por isso que o dinheiro tá na mão E a nossa fortaleza, cada dia Na conexão direta, bate gol O segredo da vitória, é a nossa Indústria Vamos pra constelação, caminhando sempre certo Espaço do nosso bando, iluminando tudo Na medida do possível, toma aí A astronauta e seja a mão Mas não pode confundir A forma de tratamento Apertou a mão do mano Quando tamo lá em cima Até a trema da amizade Aparece Dizendo Mas aí o tempo muda Vira amigo só de lante E o primo que apareceu Pinheiro é da gente A fila é da gente O ato tá com a 70 E aí, camarada, TCP Se o alemão botar o bigode Taca a rajada de lançamento Pinheiro é da gente A fila é da gente O ato tá com a 70